Ao estudarmos as linhagens de Noé e seus descendentes, percebemos a magnífica diversidade da criação divina. Cada tribo, língua e nação desempenha um papel crucial no plano mestre de Deus. E, como peças de um quebra-cabeça celestial, esses povos dispersos formam uma tapeçaria única da humanidade. Mas por que Deus escolheu espalhar os povos pela terra? Neste capítulo, testemunhamos a resposta divina à ambição humana e à tentativa de desafiar o próprio Deus na construção da torre de Babel. A dispersão das línguas e a multiplicação dos povos são não apenas punições, mas também expressões da infinita sabedoria de Deus. Ele usa a diversidade para promover a unidade, transformando a desordem humana em harmonia divina. Portanto, preparem seus corações e mentes para explorar os desígnios de Deus em Gênesis 10, enquanto nos maravilhamos com a sabedoria e a bondade do Criador ao espalhar os povos pela terra. Esta é mais do que uma simples genealogia. É um testemunho vivo do plano divino em ação. Vamos juntos desvendar os mistérios e maravilhas do propósito de Deus para a humanidade. Diante de tantas nações narradas em Gênesis 10, vamos falar hoje de um povo quase nunca citado, os Cimbros. Os Cimbros são um dos povos germânicos mais enigmáticos e influentes da Antiguidade, conhecidos principalmente por suas grandes migrações e conflitos com Roma durante o século II a.C. Vamos explorar em detalhes a história, cultura e legado deste povo fascinante. Os Cimbros eram originalmente um povo do norte da Europa, provavelmente da região que hoje compreende a Dinamarca e o sul da Suécia. Eles são mencionados em fontes romanas e gregas a partir do século II a.C., principalmente devido às suas grandes migrações, que os levaram por toda a Europa. O primeiro contato significativo entre os Cimbros e os romanos ocorreu por volta de 120 a.C., quando eles se aliaram aos Teutões e Ambrones e começaram uma série de incursões no sul da Europa. As legiões romanas sofreram derrotas humilhantes contra os Cimbros e seus aliados em várias batalhas, incluindo a Batalha de Aráuzio, em 105 a.C. A ameaça representada pelos Cimbros e seus aliados levou Roma a reorganizar seu exército e suas estratégias militares. Eventualmente, os romanos conseguiram derrotar os Cimbros e seus aliados na Batalha de Verselai, em 101 a.C., sob o comando de Caio Mário. Os Cimbros eram um povo guerreiro, conhecido por sua coragem e habilidade em combate. Eles viviam em tribos e clãs com uma organização social e política baseada em uma estrutura tribal. A economia dos Cimbros era predominantemente agrícola, mas também incluía a pecuária e o comércio. A religião dos Cimbros era politeísta, adorando uma variedade de deuses e deusas que representavam diferentes aspectos da natureza e da vida cotidiana. Eles também tinham uma rica tradição oral, transmitindo histórias, mitos e lendas através de gerações. Embora os Cimbros tenham sido derrotados pelos romanos, seu legado continua vivo até hoje. Eles são frequentemente lembrados como símbolos de resistência e determinação contra adversidades esmagadoras. A sua coragem em enfrentar o poderoso Império Romano inspirou gerações posteriores de europeus. Além disso, os Cimbros também tiveram um impacto cultural e linguístico nas regiões por onde passaram. Sua presença e influência podem ser detectadas em várias tradições e línguas germânicas. Os Cimbros são um exemplo fascinante da complexa tapeçaria da história europeia. Suas migrações, conflitos e influência ajudaram a moldar o curso da história, especialmente nas relações entre os povos germânicos e Roma. A história dos Cimbros é um lembrete poderoso da resiliência e da tenacidade humanas, valores que continuam a ressoar até os dias de hoje. Se olharmos para o livro de Gênesis, capítulo 10, encontramos as genealogias dos descendentes de Noé. Nesse capítulo, há uma lista de descendentes de Jafé, Cam e Sem, os filhos de Noé. O verso 5 de Gênesis 10 diz, Deles se espalharam as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, nas suas nações. Essa passagem destaca como, após o dilúvio, os descendentes de Noé se espalharam e formaram diferentes nações, cada uma com sua própria língua e família. Isso pode ser relacionado com o contexto em que os Cimbros, Teltões e Ambrones, grupos diferentes, se uniram e começaram a realizar incursões na Europa.